Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. O que você não acha desses matos? Eu acho que ele passou. Olha o R-Dopzinho. Pé múncio, hein? Ô Flávio, essa é aquela que tinha a perninha doente, era? Bora! E a chuva, nos vizinhos da gente. Ela já tem mais de um mês e o bico dela não caiu. Deixa eu ver o que tem a dor. Ela tá na perninha. É, mas mais de um mês ela já tá, não tá? Essa é a filha das margens, hein? Pega aquela novinha. A novinha? Vou pegar o remédio logo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bota agora não. Tava criando aquela mosca. Eu só queria sentar. Cortado em bico dela, não foi algum bicho. Bota de longe, sabe? Tá bom. Deixa eu ver aqui. No cantinho não pegou não. Fica de baixo. Aí, tá bom. Bota de longe de cima não. Pode soltar agora. É fêmea, né? Fêmea, olha o tamanho da menina. Da zoeira magrinha, já nascemos já duas fêmeas. É... É... Você vai ver como ela ganha? É... É. Que chuma não. É a raça. É... 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 Fui, fiquem com Deus Valeu Fábio Bora pessoal, tô com essa égua aqui Faz negócio aqui Na cidade de Pombal, na Paraíba Essa égua só deu uma cria É nova, só tem uns 3 anos e meio Vou fazer a filmagem dela agora Meu nome é Rian Moro na cidade de Pombal No sítio aqui, perto de Pombal Olha ela aqui Tudo certo Bom dia gente Aqui ó Um rapaz mandou oferecer esse reboque Pra quem quiser comprar É de Zé Vaqueiro, no sítio escurinho De Joazeirinho, vou botar o zap dele Aí vocês ligam pra ele, pra acertar preço Viu E quem quiser fazer alguma propaganda Eu vou botar no canal de Dinho Universo Aí vou dizer meu número pra vocês verem É 83 9 9 9 8 8 8 8 6 8 1 Pra quem quiser fazer alguma propaganda Só é ligar pra mim Viu E muito obrigado Fiquem todos com Deus Gente eu coloquei esse vídeo aqui Pra ajudar esse rapaz Que tá passando por uma situação difícil Ele é paralelo Aí tem gente que não gosta que eu bote esses vídeos Mas quem não quiser assistir Gente não assista Viu Porque vamos ajudar as pessoas Muito obrigado Fiquem todos com Deus Boa noite Passando aqui pra Dizer aí Que Fazer outro vídeo aí Pra o senhor colocar aí no seu canal E Sobre a aposentadoria Que eu tô nessa situação De um ano e dez meses E não consegui A aposentadoria ainda Tá na mão da justiça E Ninguém sabe o dia que vai Ser Liberado Aí a gente faz aqui Essa pilota E novamente Aí pro senhor Colocar aí no seu canal Dinho Universo Quero que Alguém ainda Que Possa Ver esse vídeo aí E puder ajudar Da forma que puder Eu agradeço De coração E só Deus aí Pra Dar Pra Pra dar Aonde Deus abençoe aí A todos E fico com Deus Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe